Bota o tambor Loucura na grande São Paulo Hoje as partes tá tipo esse lado Tem balinha doce baseado Nessa fita eu me adoro e me amarro Morena, guardo o celular Porque essa noite não pode filmar A loucura começou agora E não vai ter hora pra acabar Você quer piquisão, presente? Misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Você gosta de ladrão Que faz gostoso Se amar e batir No cabo louco Você quer piquisão, presente? Misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Você gosta de ladrão Que faz gostoso Se amar e batir No cabo louco Você quer piquisão, presente? Misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Você gosta de ladrão Que faz gostoso Se amar e batir No cabo louco É o Jota de novo É o Jota de novo É o Jota de novo Blackout É o Jota de novo É o Jota de novo É o Jota de novo Misterioso Misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Você gosta de ladrão Que faz gostoso Se amar e batir No cabo louco Você quer piquisão, presente? Misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Você gosta de ladrão Que faz gostoso Jamais batido Cabuloso No cabo louco Que faz gostoso Nunca luna